Que teus sonhos brilhem como diamantes, jamais permitas que pessoas ou situações te façam descrerem do poder de Deus, nem que tua fé nele seja destruída ou abalada. Estando o Senhor contigo em cada passo que das durante tua caminhada, chegarás a cada um de teus destinos almejados e terás êxito em todas as missões que empreenderes, deixando teus inimigos confundidos e envergonhados. E tu, diante de uma mesa farta por Deus preparada, estarás numa condição de completa exaltação e júbilo. Que teus sonhos brilhem como diamantes e tragam fortes inspirações ao teu coração, fazendo refletir em tua face o resplendor da alegria e da felicidade, iluminando magistralmente todo o teu longo trajeto, evitando que tropeces nas pontiagudas pedras da maldade, dando-te cada vez mais a certeza de que não nasceste para cair nas redes e armadilhas daqueles que noite e dia te perseguem, mas heroicamente permaneceres de pé, amparado e direcionado por teu Mestre Jesus, farol que de seu trono de justiça divina sempre fará emanar sobre ti a luz que aos céus te conduz e que aqui na terra nunca te deixará na escuridão de uma derrota, pelo contrário, te cercará e sustentará todos os dias com o esplêndido fulgor de grandes e magníficas vitórias. Continua diariamente, meu amigo e minha amiga, sendo referência de fé e resiliência para todos os que te rodeiam, sinceros ou não, porque desta forma, todas as sementes que lançares nos canteiros de tua vida terão progresso e em breve tempo, por tua crença, cuidado e dedicação, se chamarão árvores de sucesso, cujos frutos alimentarão e fortificarão saudavelmente tua alma e teu merecidamente abençoado coração. Música 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 Música